Eu acho que cada vez mais a gente tem visto a figura do produtor que tem desafiado bastante essa construção do imaginário da figura do produtor como uma pessoa que, por um lado, é o cara que não é o dono do dinheiro, ou então é a pessoa que pode ameaçar um projeto porque ele vai brigar com a visão autoral. Pelo contrário, eu acho que é fazer com que algo que é muito valioso a mim, muito caro a mim, seja caro ela também. E quando isso está muito amarrado entre os dois, cria um pacto, uma cumplicidade muito forte que transcende todas as etapas de criação mesmo.